De maneira geral, a gente começa uma conversa com o Oi, tudo bem? Todo mundo começa uma conversa assim. No aplicativo também. Você pode começar com o Oi, tudo bem? Pode, mas eu te ensino outros níveis de conversa. Então, eu até falo que o Oi, tudo bem? Seria o nível 1, o nível básico. Mas tem um nível mais intermediário e um nível avançado de você começar uma conversa. Oi, tudo bem? É melhor do que não começar a conversa. Mas, além do Oi, tudo bem, tem também outras formas. Do tipo, comentar a foto do cara, fazer um elogio, fazer uma pergunta do tipo E aí, me conta a coisa mais incrível do seu dia hoje. Eu posso começar uma conversa com isso. No Sedução Online, não tem só esse repertório pronto, essa pergunta que eu estou falando aqui, tem dentro do Sedução Online, mas também tem o porquê de fazer essa pergunta. Inclusive, mostrando para você que a resposta já é um filtro se vale a pena, se faz sentido continuar conversando com aquela pessoa ou não. Eu lembro direitinho por que eu trouxe esse repertório para dentro do Sedução Online. Eu lembro direitinho uma aluna que eu tinha, lá do curso Mulheres de Impacto, que depois foi para a minha mentoria e depois se tornou uma mentora. Ela entregava a mentoria junto comigo. E ela me falou, Luísa, eu estou saindo com um cara tão legal, um cara assim, com umas conversas interessantésimas, um cara inteligentíssimo e tal, mas o cara é muito negativo. E aí o cara fala de um problema e ele junta em outro e não sei o que lá. E quando vê, eu já estou até amuada assim na mesa do encontro, tipo assim, Nossa, que vida ruim. Nossa, não sei o que. Já vai me dando tacardia. E eu falei, Cara, não faz sentido a gente estar com pessoas que estão de mal com a vida. Não faz sentido. Isso precisa ser um filtro. Ela estava saindo com o cara a vários encontros e considerando a possibilidade. Pô, mas é um cara inteligente. É um cara bom. É um cara que tem as qualidades dele. Mas um cara extremamente negativo. Imagina a gente resolvendo o problema junto, porque a vida é resolver problema. A vida do casal também. Só que a gente tem que resolver em conjunto muitos dos problemas. A gente tem que entrar num consenso. A gente tem que negociar. Como é que você vai negociar com um sujeito que está de mal com a vida? E ela estava considerando essa possibilidade. E ela falou, Luísa, mas eu cheguei à conclusão de que não tem como você compartilhar decisões, vida, negociar com o cara que eu acho que esse filtro tem que estar no começo. Eu falei, cara, total, faz muito sentido. Tem que estar no começo. Esse filtro tem que estar no começo. Mas parece tão bobo e tão mesquinho a gente falar sobre negatividade. Mas, cara, isso faz muita diferença na vida de um casal. Muita diferença. A primeira pergunta que você mandar ali no começo da conversa, no aplicativo, já faz um filtro legal. Quer dizer, a resposta, a pergunta não, né? Mas a resposta do cara já te dá ali uma super ideia de quem é aquela pessoa. E aí E aí